Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo à nossa série Perguntas Técnicas na Prática. Essa é uma série onde eu respondo várias dúvidas. As dúvidas que vocês vão deixando no Instagram, no Facebook, no YouTube, no e-mail, ou até mesmo na comunidade dos alunos. Se você é aluno nosso de algum curso, como o CEPRAC, o Manual do Água, você tem lá uma comunidade onde você pode estar retirando as suas dúvidas e às vezes eu vou lá e retiro uma dessas dúvidas e trago aqui para a nossa série Perguntas Técnicas na Prática. E hoje tem muita dúvida interessante, desde carreira, gessagem, fosfatagem, enfim, tem muito conteúdo bacana para tratarmos nessa aula de hoje. Então, fica com a gente até o final. E a nossa primeira pergunta de hoje eu retirei do Instagram. Dá só uma olhadinha. Numa adubação de produção, eu devo considerar as perdas de até 80% do fosfatagem? Como é feito lá na fosfatagem? Olha essa dúvida que interessante. Bom, talvez você possa estar um pouco perdido quando falamos de perda de fosso, mas deixa eu recapitular um pouco. Quando falamos em adubação fosfatada, quando falamos em colocar o fosso no solo, a gente tem que sempre levar em consideração que o fósforo sofre grandes perdas por fixação. É como se eu colocasse o fosforo ali e ele não estivesse mais disponível para a planta. Ele vai ficar preso no solo, entre aspas. E depois ele não fica mais disponível. Então, isso é a fixação de fosforo. Isso acontece muito. E a gente calcula que cerca de 80% do fosforo que eu coloco no solo, ele é perdido por fixação. Esse valor pode aumentar, como também pode diminuir um pouco. Então, professor, o que causa essas perdas por fixação? Na grosso modo, seria uma ligação que ele vai estar fazendo com os óxidos no solo, mas que é dependente de alguns fatores importantes. O primeiro fator que é muito importante é o pH. Quanto mais ácido estiver o seu solo, maiores serão as perdas por fixação. O segundo fator é compactação do solo. Quanto mais compactado estiver o seu solo, maiores são as perdas por fixação. E o terceiro fator é a diminuição da matéria orgânica. Quanto mais baixos estiverem os níveis de matéria orgânica no seu solo, maiores serão as perdas de fósforo por fixação. Porém, mesmo que você cuide muito bem do seu solo, aumente a matéria orgânica do solo, faça muito bem a correção, ainda assim acontecem essas perdas. Agora, elas vão ser diminuídas quando você faz esse tipo de controle. Então, antes de eu responder sobre essas perdas no geral, comparado com a fosfatagem, eu já quero deixar aqui uma dica muito importante. Pessoal, solos tropicais, eu sempre oriento fazer o arroz com feijão. O que é o arroz com feijão? Então, calagem e adubação orgânica. Quando você faz a calagem e incorpora ela no solo, você já resolve dois problemas. pH e também um pouco da compactação. E depois, fazendo a adubação orgânica, você melhora a matéria orgânica no solo. Então, se você faz essas práticas, se você faz essas práticas antes de estar fazendo a sua adubação fosfatada, você já melhora muito a sua disponibilidade de fósforo no solo. Ok. Mas, veja que a pergunta do nosso colega é comparada a adubação fosfatada comum com a fosfatagem. Professor, o que é a fosfatagem? A fosfatagem é quando eu aplico uma grande quantidade de fósforo, através de algum insumo fosfatado no solo, com a intenção de corrigir os níveis de fósforo no solo. O seu solo está com uma quantidade muito baixa de fósforo, você faz essa aplicação de fósforo para poder aumentar o nível de fósforo no solo. É lógico que indiretamente você beneficia a planta, mas o nosso objetivo principal é aumentar o nível de fósforo no solo. Agora, ele perguntou isso, que possivelmente ele é aluno de um de nossos cursos, onde eu explico como fazer o cálculo de fosfatagem. E lá nesse cálculo de fosfatagem, eu explico que na hora de você calcular por ponto de fósforo a sua adubação fosfatada, você leva em consideração as perdas que o seu solo vai ocasionar no fósforo que você está colocando. Então, na fosfatagem, a gente leva em consideração essas perdas de fósforo, 80%, aproximadamente. Se é um solo argiloso, é uma perda. Se é mais arenoso, é outra. Então, lá eu explico como fazer isso. Então, é muito importante que você saiba que na fosfatagem você vai levar em consideração. Mas, na hora de fazer a adubação fosfatada mesmo, o que seria essa adubação fosfatada? Você colocar fósforo diretamente para a planta, para nutrir a planta. Ela pode ser normalmente, na maior parte das vezes, vai ser na adubação de plantio, na adubação de fundação, você já vai colocar toda a quantidade de fósforo de uma vez. Algumas culturas a gente coloca 80% do fósforo ali, 20% depois de cobertura. Enfim, então, no geral, a gente acaba colocando aí esse fósforo diretamente para a planta. Porém, quando a gente faz adubação fosfatada, nós não consideramos as perdas de fósforo com fixação. Como assim, professor? Na adubação, então, de plantio, por exemplo, adubação de fundação não vai haver perdas? Vai haver perdas. Porém, sempre que vamos fazer um tipo de adubação, seja ele qual for, como é o caso aqui da adubação de plantio, adubação de fundação, você utiliza um boletim técnico para aquela cultura e para aquela região, correto? Esse boletim técnico, ele já está levando em consideração as perdas de fósforo por fixação. E é por isso que, quando você pega o boletim técnico, ele está lá. Bom, se você pegou o fósforo, utilizou lá a metodologia do fósforo disponível, seja ele qual que seja o extrator, se o seu solo for argiloso e estiver baixo, você coloca X. Se estiver arena argiloso e estiver média, você coloca Y. Ou seja, você adapta a quantidade de fósforo para o seu tipo de solo e o nível de fósforo no solo. Ou seja, se o seu fósforo está baixo, médio, alto ou muito alto e se o seu solo é argiloso, arenoso, textura média. Então, você faz essa adaptação. E o boletim da cultura, ele já levou em consideração essas perdas de 80%. Então, na hora de fazer a adubação fosfatada, você não precisa levar em consideração esses 80% de perda. Agora, lembra, isso não quer dizer que você não tem que levar em consideração a condição atual do seu solo, de matéria orgânica, de pH e de compactação. Então, em resumo, na fosfatagem, sim, você leva em consideração os 80% de perda. Na adubação fosfatada, não há necessidade, porque o boletim da sua cultura já levou isso em consideração. A nossa segunda pergunta de hoje, eu tirei de um lugar diferente, tirei do YouTube. Eu achei esse comentário muito interessante. Esse comentário, essa pessoa, esse nosso seguidor, ele fez em um dos nossos vídeos no YouTube sobre gessagem. Olha a pergunta dele. Professor, não é arriscado recomendar gessagem em relação ao teor de cálcio e de porcentagem de alumínio? Não seria mais interessante levar em consideração a saturação desses na CTC? Achei essa pergunta interessante e trouxe para cá. Por quê? Possivelmente, houve algum engano aqui na interpretação, e se ele, talvez, teve aí essa dúvida, possivelmente, mais gente tem também. Deixa eu recapitular aqui. Quando a gente vai fazer a gessagem, eu sempre recomendo que você faça uma análise química de 20 a 40 centímetros, sempre de 20 a 40. Professor, não posso fazer de 0 a 20? Cara, nem sempre o seu solo de 0 a 20, ele vai dizer como está o seu solo de 20 a 40. Então, se você quer ter precisão, vai lá e faz de 20 a 40. E eu sempre recomendo que você verifique duas informações. A porcentagem de alumínio dentro da CTC efetiva, ou seja, quantos por cento de alumínio que tem dentro da CTC efetiva. Lembra lá o que é CTC efetiva? Cálcio mais magnésio, mais potássio, mais sódio, mais alumínio. Eu não considero aqui o hidrogênio, tá? E eu vou lá e vejo quantos por cento de alumínio que está dentro da CTC efetiva. No geral, quando passa de 30% de alumínio dentro da CTC efetiva, já é preocupante, você já precisa fazer gessagem. E uma outra situação que eu olho também é o teor de cálcio. O teor de cálcio também é importante na hora de definir ali a sua gessagem. Isso porque se você tem cálcio em pequena quantidade e em profundidade, o ideal é que você adicione a gessagem para que você aumente um pouco esses teorias. Certo? Porém, a pergunta dele falou assim, mas não é arriscado verificar, olhar cálcio e alumínio e não necessariamente a saturação desses na CTC? Não. Porque quando a gente olha cálcio e alumínio, é só para a gente verificar se precisa ou não de gessagem. O cálculo de gessagem já é outra coisa. Você vai precisar verificar outras informações para o cálculo. Hoje tem dois cálculos que eu utilizo com mais frequência. O primeiro deles é através da porcentagem de argila. Ou seja, eu verifico a porcentagem de argila que tem no meu solo e para isso você precisa da sua análise física. E eu coloco uma quantidade que é um pouco padronizada para aquele tipo de solo que não vai ocasionar prejuízos. Solos muito arenosos, por exemplo, se você vai fazer a gessagem, você pode ocasionar grandes perdas por percolação, o que é problemático. Então, pela porcentagem de argila, se ele for mais argiloso, ele vai ter um pouco mais de gesso, se for menos, beleza. E uma outra forma que é muito mais recente é por caires e guimarães, que é uma metodologia que foi fixada agora em 2018 e onde você vai utilizar aí alguns parâmetros dentro da CTC. Mas veja que independente de qual metodologia você vai utilizar para o cálculo, a gente verifica cálcio e verifica alumínio para ver a necessidade ou não de estar fazendo a gessagem. O cálculo já são outros 500. Então, independente disso, você precisa verificar alumínio e cálcio em profundidade. Caso o alumínio esteja baixo demais, o cálcio alto demais, não há necessidade de estar fazendo a gessagem. E ou, pode ser um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo. Então, a gente verifica cálcio e alumínio para verificar a necessidade. Agora, o cálculo vai de acordo com a necessidade, com a forma com que você queira fazer. Hoje, ultimamente, eu tenho utilizado muito a metodologia de cálcio e guimarães, tem funcionado muito bem, mas se você quiser também fazer pela porcentagem de argila, funciona também perfeitamente. Uma outra forma que aqui na nossa região se utilizava muito, e eu tenho recomendado, não é que não é para utilizar, mas que tenha cuidado, que é utilizar a porcentagem de calcário. Como assim, professor? Se recomendado, e é aceito pela literatura e a comunidade agronômica, que você utilize mais ou menos 30% da quantidade de calcário de gesso. Por exemplo, você fez o cálculo de calagem, que é o cálculo de calagem feito de 0 a 20, ele deu lá uma tonelada, ou seja, mil quilos. Então, você coloca mil quilos de calcário e 300 quilos de gesso. É aceito, mas cuidado. Porque dependendo de como foi feito o manejo do seu solo, o revolvimento, se você utilizou terra de barranco, enfim. Se você modificou essa estrutura, e isso acontece de acordo com o manejo, nem sempre a camada de 0 a 20, ela vai ser proporcional a 20 a 40, para esses 30% ou 40%, dependendo aí de qual cálculo que você está utilizando. Então, tome muito cuidado. Particularmente, eu recomendo que você faça análise de 20 a 40, verifique cálcio, verifique alumínio, e aí escolha qual vai ser a metodologia de cálculo que você vai estar utilizando. A nossa terceira pergunta de hoje é uma pergunta relacionada à carreira, que eu acho muito importante, e que causa muita dor de cabeça em quem está entrando no mercado. Olha só. Dicas para ingressar em empresas privadas, sendo um profissional recém-formado. Ele já até ressaltou aqui empresas privadas, porque se você está falando aí de setor público, você vai ter que verificar quais são os pré-requisitos e estudar para o concurso público. Agora, para empresas privadas, é diferente. É diferente. E aqui há um erro muito grave que acontece, e eu vi muitos colegas meus de faculdade, colegas do nosso setor aí, se perdendo um pouco. Por que eu falo de se perder um pouco? Porque cada empresa, ela funciona de uma forma diferente, ela contrata de uma forma diferente, ela atua de uma forma diferente. E agora, com o advento das novas tecnologias, então nem se fala. Então, qual que é o caminho tradicional que as pessoas têm feito? Eu faço um técnico, faço uma graduação, seja em agronomia, em ciências agrárias, engenharia agrícola, engenharia agrícola, engenharia, enfim. Termino a engenharia agronômica, ou qualquer outro curso de agronomia. Faço mestrado, faço doutorado, faço pós-doutorado, depois vou atrás de um emprego. Isso daqui pode te causar dor de cabeça. Professor, você está falando que não é bom fazer um mestrado, um doutorado, não é nada disso, é muito importante. Quem seria nós se não fossem os nossos pesquisadores, a galera que faz a carreira acadêmica, isso é muito importante. Eu só estou dizendo que, para muitas áreas, não é esse o caminho que você tem que seguir. E é lógico, eu não estou aqui para falar o caminho exato que você tem que seguir, porque isso não depende de mim. O que eu te aconselho a fazer? Primeiro de tudo, vai traçar quais são os tipos de empresas que você tem vontade de trabalhar. Quais são as empresas? Olha, tem aquela empresa X, que ela trabalha ali com agricultura de precisão. Ok. Então, essa aqui seria uma empresa que eu teria interesse, talvez uma multinacional, algo do tipo, tem interesse em trabalhar. O que você tem que fazer? Primeiro, dá uma estudada nessa empresa. Vê quais são as áreas que ela atua. Quais os produtos que ela desenvolve. Como é que ela arrecada. Isso aqui é importante demais. Feito isso, então, está na hora de você entrar no site, ou então ir lá na empresa e começar a pesquisar quais que são as formas de seleção. E isso você encontra no próprio site da empresa, o contato. E vai verificar quais são os processos seletivos, quais são os pré-requisitos. Então, se você quer entrar na área ali de, talvez, uma área específica dentro daquela empresa, você vai ter que verificar o que eles exigem de pré-requisitos. Ah, ele exige uma graduação em engenharia agronômica e um mestrado aqui na área de tecnologia, na área de agricultura de precisão, na área de agricultura digital, enfim, ok. Então, é isso que ele exige. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, é cumprir esse pré-requisito. Vai lá, então, e faz o mestrado. Ah, não. Ele não exige mestrado. Ele exige aqui uma especialização nesse ponto. Ok? Então, vai atrás dessa especialização. A primeira coisa que você tem que entender é que você não tem como fugir dos pré-requisitos. A maior parte dessas grandes empresas, elas têm isso, esses processos muito bem definidos nos seus processos seletivos. Então, elas vão exigir. E como que você vai fazer isso? Vai ser fazer isso conversando com pessoas que trabalham lá dentro, que atuam ou que atuaram lá dentro. Você vai fazer isso ligando para a empresa, entrando no site, mandando e-mail. Cara, não tem nada a ver. Você está procurando emprego. Não tem vergonha nenhuma nisso. Ligue ou, então, verifica lá. Se você olhar na questão de contatos dentro do site institucional, vai ter lá a questão ou de processo seletivo. Entre em contato. Não te responderam? Entre de novo e de novo e de novo. E o que você tem que fazer na hora que entrar em contato? Perguntar quais são os processos seletivos, quais são os pré-requisitos. É exigido mestrado, doutorado? Sim? Não? É exigido aqui, talvez, uma pós-graduação nesse ponto? É exigido uma especialização? É exigido prática? É exigido estudo? Enfim, você vai entender quais são as exigências. Entenda que nem sempre vai ser exigido mestrado, doutorado. E muitas vezes não é. É exigido uma especialização que é completamente contra aquilo que você está fazendo. Então, se adapte ao pré-requisito. Se adaptou ao pré-requisito, ok, a partir de agora, é hora de você começar a se candidatar. E você tem que ficar de olho. Se candidatar, enviar e-mail, enviar o seu currículo, entregar pessoalmente, faça isso, continua. Não para até você ser chamada para uma entrevista, ou então, para um processo de treinir. Enfim. O problema é que as pessoas tomam um caminho que não é o correto. O correto é fazer isso de trás para frente. Como assim de trás para frente? Estudar os pré-requisitos e depois adaptar a sua formação àqueles pré-requisitos. E o que eu vejo muita gente fazendo é eu terminei a graduação, preciso correr atrás de um mestrado urgente. Aí ela começa a correr atrás de um mestrado, aonde vem, deixa eu ver onde tem mais próximo. Ah, achei um mestrado lá. E o mestrado é em quê? O mestrado é em fitopatologia. Essa é a área que você quer seguir? Não. Mas é um mestrado. Não, cara, não faz isso. Não faz isso. Faça sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado na área que você quer seguir. Porque o que adianta você fazer um mestrado na área que você não quer seguir? O que você vai fazer com esse certificado, com esse diploma depois? Ah, não. Mas eu quero sim trabalhar com fitopatologia. Essa é a área. Ótimo. Então, vai fazer o mestrado. Eu quero trabalhar com pesquisa e extensão. Não, eu quero dar aula em faculdade, graduação, quero dar aula em uma federal. Ótimo, tudo bem. É exigir o mestrado, é exigir o doutorado. Hoje, a maior parte é exigir o doutorado. E alguns até pós-doutorado. Isso vai contar ponto. Então, vai fazer a sua pós-graduação. Agora, entenda. Se você quer entrar numa multinacional, a primeira coisa... Agora, não vou falar só multinacional, tá? Abre isso aqui para todas as empresas. Porque a pergunta dele foi relacionada a grandes empresas, né? Na maior parte das vezes a gente fala dessas multinacionais. Mas, para qualquer outra empresa, adapte a sua formação ao pré-requisito. Não é a empresa que se adapta à sua formação. É você que se adapta ao pré-requisito dela. A partir do momento que você fez isso, é o momento de você ir lá colocar o seu currículo, se oferecer, se inscrever nos processos seletivos, no processo de trainee. Entende? Então, o caminho correto é esse. É você traçar de trás para frente e adaptar a sua formação ao pré-requisito dela. Cara, eu vou te dar uma dica que vai muito além de formação técnica agora. É a forma com que você se apresenta para a empresa. De forma honesta. De falar, olha, se realmente eu admiro essa empresa, você realmente admira, né? Eu estou partindo do princípio que você realmente quer ter interesse naquela empresa. Eu admiro o projeto, eu admiro... Eu tenho muito para contribuir, eu quero muito estar participando disso daqui. Cara, isso vale muito para a pessoa que está ali te entrevistando. Isso vale muito. Saber que você realmente tem interesse em ajudar aquele projeto. Não tenha vergonha disso. Fuja daquele negócio tradicional, daqueles currículos tradicionais que você vê lá na internet, onde o cara começa uma frase completamente clichê e no final joga. Se você colocar lá 10 currículos, 8, está tudo igual. Mesmo formato. Não. Escreva realmente a sua vontade o porquê que você quer estar ali. Que você adaptou a sua formação para isso. Certo? Que você foi lá, fez aquela especialização pensando nessa empresa, que você tem vontade de atuar ali. Enfim, são informações honestas que você está trazendo aí para o seu entrevistador. Beleza? A gente deseja sorte. Essa pessoa, depois ela até entrou em contato com a gente via Instagram, via direct, falando um pouco mais sobre isso. Achei muito interessante. Mas o caminho correto é esse. Veja quais são os pré-requisitos, adapte a sua formação a esses pré-requisitos e vai atrás. A nossa próxima pergunta de hoje também tem a ver com gessagem. Quis trazer as duas junto para que a gente não perca um pouco o foco e continue falando de gessagem. Olha só. Para fazer a gessagem até qual valor de alumínio temos que levar em consideração? Essa pergunta é muito parecida com uma das primeiras que nós tivemos aqui nessa série. mas veja bem. Tem agora um ponto que é muito importante. Aquela lá é quanto ao cálculo que você utiliza e aqui é quanto a necessidade mesmo de fazer gessagem ou não. Quando a gente fala em quantidade de alumínio isso é algo que você tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vou te dar um exemplo. Para a gente poder verificar se há ou não necessidade de gessagem eu já até te falei aqui nesse vídeo é que você precisa de fazer uma amostragem de 20 a 40 centímetros e verificar o T8 alumínio ali dentro. Só que a gente não verifica necessariamente a quantidade de alumínio e sim a porcentagem de alumínio dentro da CTC efetiva. Você pode até colocar em quantidade mas o mais correto é você verificar a porcentagem de alumínio dentro da CTC efetiva. Professor, por que isso faz diferença? Eu vou te explicar. Porque a CTC efetiva ela pode estar mais alta ou pode estar mais baixa dependendo das condições do seu solo principalmente teor de agilha de matéria orgânica. Então se você tem uma CTC efetiva maior e eu vou colocar alguns números aqui pessoal são números até um pouco absurdos mas só para que você acompanhe o cálculo tá? Um cálculo aqui bem fácil de a gente entender. Então se a CTC efetiva é mais alta automaticamente ela é capaz de reter um pouco mais de alumínio para que esse alumínio não seja tão tóxico para as plantas para o seu sistema reticular. Se a sua CTC efetiva ela é mais baixa automaticamente uma pequena quantidade de alumínio já vai se tornar alta. vou te explicar melhor. O que é a CTC efetiva? Cálcio mais magnésio mais potássio mais sódio mais alumínio não considero hidrogênio. Então veja bem isso aqui é a minha CTC efetiva. Agora vamos supor que a minha CTC efetiva seja 10 no meu solo 10 centimolts por decímetro cúbico seja 10 e o meu TO e a minha quantidade de alumínio seja 5 centimolts então quer dizer que o meu alumínio representa 50% da minha CTC efetiva ou seja 50% da minha CTC efetiva está preenchido com alumínio então veja é uma quantidade muito grande então eu preciso corrigir aquilo ali rapidamente preciso neutralizar aquele alumínio é muito alumínio entende? a minha CTC efetiva é 10 agora vamos supor outro solo onde a CTC efetiva seja 20 pessoal não vai encontrar um solo com CTC efetiva 20 só para gente número é um valor muito absurdo talvez você encontre mas é um absurdo beleza vamos supor que se a CTC efetiva seja 20 você tem os mesmos 5 centimolts por decímetro cúbico de alumínio mesmo que você tinha lá no outro solo agora esses 5 centimolts por decímetro cúbico de alumínio vai representar apenas 25% da sua CTC efetiva 5 é igual a 25% de 20 consegue entender essa relação então veja que nesse caso não vai haver necessidade de gessagem é os mesmos 5 centimolts é a mesma quantidade de alumínio porém a minha CTC efetiva modificou o jogo entende? então hoje a gente prefere fazer a recomendação pela porcentagem de alumínio dentro da CTC efetiva professor mas mesmo esteja um pouquinho mais abaixo eu não posso colocar a gessagem cuidado apesar de o gesso trazer grandes benefícios para sua lavoura para o seu solo ele pode ser prejudicial em alguns pontos principalmente quando a gente fala de nitiviação de alguns cátions então cuidado só faça a gessagem se realmente houver necessidade então veja que nós temos aqui dois solos diferentes um com CTC efetiva 10 e um com CTC efetiva 20 porém temos a mesma quantidade de alumínio nos dois solos porém nesse solo aqui no primeiro solo onde a CTC efetiva é 10 os 5 centimolts de alumínio representam 50% da CTC efetiva enquanto no outro solo onde a CTC efetiva é 20 esses 5 centimolts por decímetro cúbico representa 25% então galera sempre faça a gessagem quando o M% que é a saturação por alumínio dentro da CTC efetiva que é esse cálculo que eu fiz aqui agora se você pegar na análise química de 20 e 40 vai lá embaixo procurar M% que ali é a saturação por alumínio na CTC efetiva sempre que tiver acima de 30% então nesse caso você já precisa tomar cuidado e fazer a sua gessagem agora o meu solo tá bom tô ali com 2% de saturação por alumínio meu cálcio tá alto vou fazer a gessagem mesmo assim cuidado ele pode ser prejudicial também então sempre verifique a porcentagem de alumínio e um outro fator que a gente verifica também não é a pergunta dele aqui mas é a quantidade de cálcio se o seu cálcio estiver alto não há necessidade de gessagem se o seu cálcio estiver muito baixo vai haver necessidade de gessagem também então é muito importante conhecer essa dinâmica dos cátions dentro do seu solo e a nossa última pergunta de hoje é uma pergunta interessante o nosso seguidor chamado Walter Negão ele falou o seguinte pra que serve o calcário na adubação? ele faz o controle de pH? essa é uma dúvida muito interessante e se você pega muitos boletins técnicos você vai ver que alguns deles recomendam que você coloque o calcário na cova professor essa prática está errada? não não está errada não está errada o calcário diretamente na cova ou até mesmo no suco ele tem basicamente a mesma função do calcário em área total mas nós temos aqui duas particularidades diferentes é quando você tem a possibilidade de se fazer na calagem em área total e quando você não tem a possibilidade principalmente quando você faz um plantio em cova ou você está fazendo algum tipo de consórcio ou algo do tipo vamos lá galera se você tem uma área que ela está toda aberta toda aberta está vazia não tem nada e você vai fazer um plantio daqui 3, 4 meses compensa muito mais você fazer uma calagem em área total e fazer incorporação se é possível se o solo é muito borrado é muito arenoso não vai ser possível mas se é uma área que é possível de fazer incorporação faça faça a calagem em área total faça a aração faça a gradagem essa é a possibilidade nesse caso você pode até dispensar a calagem na cova mesmo que o boletim te oriente a fazer se você fez o cálculo bonitinho de acordo com a análise de solo certinho incorporou não há necessidade de fazer a calagem na cova mas é sim uma opção se você não quiser fazer em área total você colocar o calcário diretamente na cova com alguns cuidados primeiro revolva aquela cova aquele material que você tirou ali para poder fazer você pegou uma cova de 40, 40, 40 60, 60, 60 revolva não coloca o calcário todo junto isso aqui pode ser prejudicial segundo evite colocar alguns adubos minerais diretamente com o calcário pode ser prejudicial também como por exemplo a ureia dependendo de como você colocar em contato com o calcário pode ser prejudicial até mesmo o fósforo pode ser prejudicial então esse é um outro ponto muito importante agora para que serve então esse calcário diretamente na cova ele vai servir para poder fazer a elevação do pH naquele ambiente então veja que naquele ambiente você vai conseguir sim elevar o pH e por ele ser feito mais concentrado talvez ele até tenha uma efetividade um pouco maior se foi muito bem feito certo? lembrando que existe um cálculo para calcário na cova eu sei que alguns boletins recomendam coloca x quilogramas por cova não faça o cálculo tá? faça o cálculo existe um cálculo específico para isso inclusive nós temos um vídeo aqui onde eu explico como fazer esse cálculo certo? vai fazer o controle do pH depois vai melhorar a saturação por bases vai elevar a saturação por bases que é muito importante terceiro vai ceder cálcio e também vai ceder magnésio e aqui é um ponto importante por que que é um ponto muito importante? porque já que você vai aplicar um calcário na cova e todas as culturas precisam de magnésio verifique na sua análise de solo como que está o teor de magnésio se o seu teor de magnésio na análise de solo estiver baixo muito baixo coloque o calcário com uma boa quantidade de magnésio calcário magnesiano dolomítico apesar de a gente nem utilizar mais essas nomenclaturas mas são aqueles calcários que tem acima de 9, 10, 12 o calcário dolomítico era aquele que tinha acima de 12% de magnésio então além de você melhorar o pH aumentar a quantidade de cálcio no solo você também coloca o magnésio que é um macronutriente muito importante para as plantas então a calagem na cova ela vai ter basicamente a mesma função que a calagem em área total a diferença é que você vai fazê-la mais concentrada e ela requer também alguns cuidados muito cuidado faça ela de forma prévia tem muita gente que diz vou colocar o calcário na cova hoje já coloco os adubes e já faço o plantio cuidado isso aqui pode ser prejudicial já que você vai fazer na cova faça meses antes revolva ali a cova se você vai utilizar matéria orgânica posteriormente mesma coisa para depois você estar fazendo o seu plantio isso aqui é muito importante bom chegamos ao final de mais uma aula da série perguntas técnicas na prática que bacana que você ficou até o final muita informação importante informação técnica que com certeza vai agregar aí na sua carreira mas vamos lá eu tenho alguns pedidos para te fazer o primeiro deles é que você compartilhe esse conteúdo se você está assistindo pelo youtube compartilhe esse vídeo lá naqueles grupos dos seus amigos lá do agro dos estudantes produtores rurais compartilhe compartilhe conhecimento a gente tem que compartilhar se você está ouvindo o programa uma plataforma de podcast compartilhe também esse conteúdo mostre para as pessoas que tem que a pessoa pode enquanto ela está fazendo algo que não requer talvez 100% da sua atenção ela pode estar ouvindo aqui a aula se você está no carro dirigindo você pode colocar para ouvir também então compartilhe outro ponto que eu quero pedir que se você está assistindo pelo youtube que você dê o seu like se inscreva no canal para que o youtube possa te entregar ainda mais conteúdos como esse toda semana tem conteúdo novo no youtube então o youtube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e ele vai te avisar sempre que a gente lançar um conteúdo novo tem até um sininho aqui que você pode ativar para que o youtube te lembre quando surgir um novo conteúdo e por último se você tem interesse em se especializar em uma das áreas dentro do nosso setor a Agrico Online oferece vários cursos todos os cursos com extrema qualidade cursos 100% online com certificado com aplicativo para você assistir offline suporte e tudo mais se você quiser conhecer mais sobre os nossos cursos acesse www.agriconline.com.br muito obrigado e um forte abraço e um abraço Obrigado.